Eu estou aqui no 19º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Petreiras e irei bater um papo agora com o Tenente Davi, que foi o responsável pelo serviço das últimas 24 horas e a partir de agora vai repassar para a gente e para todos que estão em casa as principais ocorrências que foram registradas. Tenente Davi, como foi o plantão aí das últimas 24 horas? Bom, nós tivemos, como é de praxe, na rua Santa Luzia, existem indivíduos que praticam assalto, já foram presos, foram soltos. A guarnição de FT fazendo rondas lá nesse local se deparou com a motocicleta pop de cor preta na porta de um dos indivíduos já bastante conhecidos das guarnições. Ao serem indagados por moradores de quem seria aquela motocicleta, ninguém soube informar de quem seria o proprietário dessa motocicleta. A mesma foi apresentada no Ciretam para as medidas cabíveis. Chegou algum registro de furto, de roubo ou mesmo tomada de assalto, alguma motocicleta com essas mesmas características aqui no 19º Batalhão? Ontem não, mas anteriormente sim. Além dessa ocorrência, o que mais tivemos aí, Tenente? Bom, tivemos também informes que houve disparos de arma de fogo ali nas mediações da rua do Tamarino, próximo à beira do Rio, onde tem uma moita de Itaboca. Segundo informes lá, houve vários disparos de arma de fogo. As guarnições foram até o local, eu pessoalmente, mas não contactamos nenhum indivíduo com que tenha havido esses disparos. A polícia ouviu alguma testemunha ocular? Informes que seria via Copom que teria havido esses disparos, mas lá no local estava havendo uma festa, uma seresta, e ninguém soube informar sobre esse assunto. Teve também uma condução por violência doméstica? Positivo, guarnição de Maria da Penha, ferro contra o som do indivíduo, violência doméstica. Situação também registrada na cidade de Poção de Pedras, quais os detalhes que o senhor poderia repassar sobre essa ocorrência? Bom, teve lá uma senhora lá que desagatou a guarnição, foi devidamente conduzida e apresentada. E também tivemos também lá, teve uma cavalgada, e dentro dessa cavalgada um indivíduo também desagatou a guarnição, proferindo palavra de bascalão contra a guarnição, o mesmo foi conduzido e apresentado aqui em Pedreiras. E apesar de ter sido um domingo, não tivemos aí ocorrências de grande relevância? Positivo, bastante calmo.